Imagina alguém falando, ontem eu fui lá na cabana da pizza. Onde? Na cabana da pizza, na Pizza Hut. Agora Pizza Hut, ok? Você quer saber o que significam os nomes de algumas marcas em inglês? Então, fica comigo. Hello, aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt. E hoje eu vou te contar os significados mais curiosos de nomes de marcas internacionais. Eu tive que pesquisar bastante pra achar as origens de alguns desses nomes, viu? Então, valoriza a teacher aqui e já dá aquele like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E ajuda a teacher a chegar em 450 mil inscritos. Falta pouco, vai! Agora, bora ver as marcas e exemplos de frases que têm a ver com o nome delas. Ah, e isso aqui não é publi de nenhuma marca não, viu? Mas bem que poderia. Number one, Victoria's Secret. Você deve conhecer essa marca de lingerie e cosméticos, né? A tradução de Victoria's Secret é o segredo de Victoria. Mas quem é essa tal de Victoria e qual é esse segredo? Em 1977, o americano Roy Raymond pegou emprestado 40 mil dólares da sua família e mais 40 mil do banco pra abrir uma loja de lingerie com um conceito mais diferente. Ele queria uma loja em que os homens se sentissem confortáveis pra comprar lingerie pra suas esposas. Roy era admirador da rainha Victoria e do estilo vitoriano e queria que as lojas lembrassem esse estilo. Já a parte do segredo se refere à própria lingerie. Como as lingeries são roupas íntimas, elas ficam cobertas como um segredo. Daí o nome Victoria's Secret. Thanks for telling me Victoria's Secret. Thanks for telling me Victoria's Secret. Queen Victoria was born in 1819. A rainha Victoria nasceu em 1819. Queen Victoria was born in 1819. God save the queen. God save the queen. Lingerie is a kind of underwear. Lingerie é um tipo de roupa íntima. Lingerie is a kind of underwear. Chris, welcome to the lingerie department. Chris, welcome to the lingerie department. Number two, Pizza Hut. Cabana da pizza. Você já reparou que na logo da Pizza Hut tem um telhadinho? Aquele é o telhado da tal cabana do nome. Mas por que escolheram esse nome, teacher? Então, é até engraçado, porque o nome veio por questões financeiras. Os sócios só tinham dinheiro suficiente para comprar oito letras para o letreiro com o nome da frente da pizzaria. Se você contar, Pizza Hut tem oito letras. Olha só algumas frases que têm a ver com cabana e pizza. Meu tio tem uma cabana ao lado da praia. Meu tio tem uma cabana ao lado da praia. E aí eu acho que ele não vive em uma casa em Burma onde não tem telefone. E aí eu acho que ele não vive em uma casa em Burma onde não tem telefone. There's frozen pizza in the freezer. Tem pizza congelada no freezer. There's frozen pizza in the freezer. Frozen pizza, frozen pizza. Frozen pizza, frozen pizza. Number three, Pantene. Aqui no Brasil a gente fala Pantene mesmo. Mas lá fora, se você for comprar esse shampoo, saiba que a pronúncia é Pantene. Pantene. Mas de onde veio esse nome, teacher? O nome vem do composto químico Pantenol, também conhecido como provitamina B5. Legal, né? Very interesting. Ouve só a pronúncia de shampoo em inglês. There are many types of shampoo. Existem muitos tipos de shampoo. There are many types of shampoo. He liked my perfume and my shampoo. He liked my perfume and my shampoo. This shampoo leaves your hair very silky. Esse shampoo deixa os seus cabelos muito sedosos. This shampoo leaves your hair very silky. I leave the hair silky and smooth. I leave the hair silky and smooth. Number four, Shell. Esse posto de gasolina todo mundo conhece, né? E a pronúncia é Shell mesmo. Como a gente fala aqui. Na verdade, é um pouquinho diferente. Com som de L no final. Shell. Mas você sabe o que significa a palavra Shell? Se você olhar, a logo da marca vai notar que é uma concha. Aquelas conchas do mar mesmo. Aliás, a marca tem esse nome porque no início a empresa vendia e transportava conchas do mar. Que em inglês nós chamamos de seashells. Além disso, Shell também pode significar casco de tartaruga, cápsula de bala e outros tipos de coisas que envolvem proteção. As crianças estão pegando conchas na praia. Aliás, tem um trava-língua bem famoso em inglês com essa palavra. Em inglês, trava-língua é tongue twister, ok? É assim. Ela vende conchas do mar no litoral. Ó, o teacher tá craque, hein? Tenta aí. Deixa nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre tongue twisters trava-línguas. Número 5, vanish. Quem lava a roupa sabe do que eu tô falando, né? Vanish é uma das marcas daqueles tira-manchas que a gente coloca pra tirar o encardido das roupas. Mas o que quer dizer vanish? Vanish significa desaparecer, sumir. Porque eles prometem que as manchas desaparecem quando a gente usa esse produto. She didn't just vanish. She didn't just vanish. Suas meias sujas estão na máquina de lavar. Your dirty socks are in the washing machine. You broke the washing machine. You broke the washing machine. They vanished before the police arrived. Eles sumiram antes da polícia chegar. They vanished before the police arrived. The guy vanished. The guy vanished. Número 6, Amazon. Hoje em dia, as compras online têm aumentado muito. A empresa Amazon é a que mais lucrou nesse setor nos últimos anos. O dono da empresa explica que se baseou no nosso Rio Amazonas por ser o maior do mundo em volume de água. Legal, né? Eu não sabia dessa. Ele também queria que a sua empresa se tornasse a maior do mundo no setor de vendas online. Deu certo, né? As vendas pela Amazon.com chegam a quase 400 bilhões de dólares no mundo todo. Uau! That's a lot of money. The Amazon River has the greatest flow of water in the world. O Rio Amazonas tem o maior volume de água do mundo. The Amazon River has the greatest flow of water in the world. The river? Yes, jump in the river. The river? Yes, jump in the river. Amazon.com sells all kinds of products worldwide. A Amazon.com vende todo tipo de produtos pelo mundo todo. Amazon.com sells all kinds of products worldwide. Amazon Customer Support? Amazon Customer Support? Number 7, Vick Vaporubi. Todo mundo conhece esse creme que as mães passavam e ainda passam no peito dos filhos pra descongestionar o nariz, né? Mas por que tem esse nome? Vaporubi, teacher? Vapor quer dizer vapor. E rub quer dizer esfregar, ou um produto pra esfregar. Como funciona esse produto? Ao esfregar na pele, ele solta o vapor das substâncias como mentol e cânfora. Por isso, o nome Vaporub. Vaporub. Legal, né? My mother used to rub this ointment on my chest and neck. Minha mãe costumava esfregar essa pomada no meu peito e pescoço. My mother used to rub this ointment on my chest and neck. Just recently, I had to put Vaporub on Amy's chest. Just recently, I had to put Vaporub on Amy's chest. When the weather is very cold, we can see vapor coming out of our mouths. Quando o tempo está bem frio, a gente pode ver vapor saindo das nossas bocas. Quando o tempo está bem frio, a gente pode ver vapor saindo das nossas bocas. O que você quer dizer, vapor? O que você quer dizer, vapor? Gmail and Google. Hoje em dia, muita gente tem e-mail do Gmail, né? Aqui no Brasil, a gente fala Gmail mesmo. Mas a pronúncia correta em inglês é Gmail. Esse G é o G de Google, ou seja, é o e-mail da Google. E Google Teacher, tem um significado? Tem. A marca Google vem da palavra Google, com a mesma pronúncia. Google é um número muito grande, que equivale ao número 1, seguido de 100 zeros. A palavra Google se tornou a marca Google. Google? Google. Eles pegaram uma grafia diferente e deram o nome de Google, porque o site consegue dar pra gente uma quantidade enorme de informações em referência ao enorme número conhecido como Google. Ah, e mais uma dica. Google pode ser usado informalmente como verbo, no sentido de pesquisar no Google. Google it, please. Google it, please. Can you Google this information for me, please? Você pode pesquisar essa informação no Google, por favor? Can you Google this information for me, please? Let's Google it. Let's Google it. A Google is a very large number. Um Google é um número muito grande. A Google is a very large number. How many sheets of paper do you need for a Google of zeros? How many sheets of paper do you need for a Google of zeros? E aí, curtiu esse vídeo? Não esquece do meu like, hein? Deixa aqui nos comentários qual dessas marcas foi uma surpresa pra você descobrir o significado e quais você gostaria de ver numa parte 2 desse vídeo. See you! See you!